Música Yeah, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos sobre eFootball 2022, né rapaziada? E sim, vamos tratar de um vídeo bem importante, bem interessante sobre algumas coisas que estão por vir no eFootball, né rapaziada? Que eu acho de extrema importância alertar vocês, sobretudo os que estão prestes a acontecer Então desde o começo do vídeo, rapaziada, já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhuma informação que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias Tudo que seja relacionado a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal, né rapaziada? Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo Bom rapaziada, essa foi uma informação que foi levantada por algumas fontes de PES Inclusive também pelo Renan Galvani, vamos dar esse voto de confiança, né cara? Vamos ver o que aconteceu primeiramente, né rapaziada? Para depois nós explicarmos por cima tudo isso que houve, né rapaziada? Porque sim, ao que parece a Konami já está preparando mais alguns PES de correção para os próximos meses Isso sim era o que iria acontecer e só isso realmente justifica a Konami ter lançado, ter jogado a atualização Grande atualização 1.0 que viria com o modo partida criativa e todas as equipes presentes para daqui a 5 meses Sim, eu não pensaria em nenhuma explicação do que não corrigir o jogo antes disso estar acontecendo E é de fato o que a Konami está fazendo, né rapaziada? A Konami está sim fazendo e isso eu acho bem legal Porque essa é uma informação de que a Konami está preparando mais um PET corretivo versão 0.9.2 Para sair em meados de dezembro Então em meados do mês que vem teremos mais uma atualização corretiva saindo, né rapaziada? Do eFootball 2022 Chegando basicamente um mês e pouco após a primeira E sim, a atualização partida criativa, rapaziada Chegará por volta daqui a 5 meses Para depois do mês de abril a julho, né rapaziada? Não tem muita previsão já que eles falaram que chegará para o segundo trimestre do ano de 2022 Então, mano, no mínimo é de abril a julho, né rapaziada? E pelo menos isso É claro, essa informação quando saiu deixou a galera muito desanimada Porque não teríamos conteúdos e não teríamos coisas para estarmos jogando no eFootball 2022 Mas é claro, vale lembrar que o mais importante do que termos conteúdos Do que termos modos de jogo é ter um jogo decente Com uma jogabilidade boa, não necessariamente ótima Mas jogabilidade decente, que no mínimo faça a rapaziada se animar E se divertir jogando o jogo É claro, que com o pet corretivo que veio nessa última semana Melhorou, melhorou Mas não deixou o jogo divertido Não deixou o jogo bom, né rapaziada? Corrigiu diversos dos problemas persistentes Segundo a Konami Eu acho que não foi tudo isso Mas segundo a Konami O pet corrigiu 40 problemas, né cara? E eu não sei, eu não identifiquei 40 problemas sendo corrigidos Até porque eu não tinha identificado esses 40 problemas Mas sim, o jogo está bem melhor, né cara? Após esse pet corretivo, o jogo melhorou bastante Como eu falo, o jogo não está divertido Mas pelo menos os problemas Que eram mais evidentes Não estão mais acontecendo com tanta frequência, né rapaziada? Acontece, mas de forma bem mais rara E melhorou muito a jogabilidade desse pet corretivo Mas é claro, ainda tem pontos Muitas pessoas falaram isso Bom, Manuela, melhorou a jogabilidade Mas ainda tem pontos que precisam ser melhorados Todo mundo falou isso, né rapaziada? Acho que foi muito difícil de alguém ter falado que não melhorou em nada Ou que deixou a jogabilidade ótima, perfeita Porque isso realmente, de fato, não aconteceu Então vamos ser realistas, né rapaziada? Sim, melhorou e melhorou consideravelmente Mas tem muitas coisas que ainda precisam de melhores Que precisam de correções E essas coisas, rapaziada, a Konami sim irá corrigir Até o lançamento dessa atualização maior Dessa versão 1.0 Que, entre aspas, seria a versão completa do jogo Então sim, rapaziada No meados de dezembro devemos ter a versão 0.9.2 Chegando, que é mais uma atualização corretiva do jogo E é claro que após ela Talvez em janeiro, fevereiro, março Ou até abril Devemos ter mais algumas atualizações corretivas chegando, né rapaziada? E aos poucos a Konami, não só através das atualizações Mas semanalmente, através das atualizações semanais Vão lançando correções Que a maioria, imperceptível Mas que sim, vai melhorando o jogo aos poucos Gradativamente, né rapaziada? Então basicamente, nós que estávamos com medo De em 5 meses não recebermos absolutamente nada Mostra que talvez esse seja o planejamento da Konami Lançar a atualização para daqui a 5 meses Para utilizar esses 5 meses Para ir polindo a jogabilidade do jogo Para ir melhorando E ir deixando uma jogabilidade que pelo menos era A que eles queriam entregar, né rapaziada? E isso já me deixa um pouco mais aliviado Porque mostra que sim É difícil a gente esperar tanto tempo assim Para receber uma atualização que já era Para ter chegado há uma semana atrás praticamente Só que pelo menos mostra que a Konami Está focada em correr atrás do prejuízo, né rapaziada? Em pelo menos melhorar tudo o que foi feito De forma equivocada De forma errada E sim, ainda talvez parece que a Konami Ainda está interessada por Lançar um jogo bom E fazer o eFootball, entre aspas Reviver novamente Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Isso já me deixa um pouco mais aliviado Como eu falei para vocês Porque eu sempre falei aqui Que não faria sentido eles lançarem Para daqui a 5 meses E o que eles fariam nesse tempo? Eu até esqueci que eles talvez ficariam Se coçando o saco Porque, cara, eles não tinham anunciado Pets corretivos antes disso Só que sim, acredito que nas próximas semanas Eles já devem anunciar Essa versão 0.9.2 Talvez há um mês após saia a versão 0.9.3 Essas versões que são sim Versões corretivas, né rapaziada? Versões corretivas Então sim A Konami vai lançando atualizações Para corrigir a gameplay aos poucos Para daqui a 5 meses Já ter saído atualizações suficientes Para pelo menos o jogo estar decente No mínimo Para disponibilizar esse modo partida criativa Sem a galera Retear completamente Como foi no lançamento do jogo E é claro que você verá Todas as informações aqui no canal Sempre que sair uma nova atualização corretiva Sempre que a Konami disponibilizar algo novo Eu vou trazer para vocês aqui Um novo vídeo Então se inscreve aqui abaixo Para ele também trazer mais vídeos de FIFA É claro que FIFA não tem tantas informações assim Quanto o PES Porque o PES já está uma bosta, tá ligado? Precisa de melhoras Então constantemente deve sair informações Do FIFA não sai tanto Mas eu quero também trazer muitos conteúdos De FIFA Eu ainda estou pensando como é que eu faço isso Mas tudo bem, né rapaziada? Tudo bem Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo bem esclarecedor Eu acho que bem mais animador Para os fãs de PES, né cara? Que estavam sem esperanças De uma melhora Que estavam sem esperanças De uma correção Nem de uma melhora, cara De uma correção Do que veio totalmente errado Isso pelo menos Talvez mostre uma luz No fim do túnel Bom rapaziada Clica no gostei aqui abaixo Se inscreve no canal Para não perder mais nenhuma Informação do que eu trarei para vocês Nos próximos dias relacionados a PES E FIFA Eu ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau